Mensagem de Deus para você hoje Meus amados filhos e filhas, saibam que eu os amo com um amor eterno e incondicional. Eu os criei a minha imagem e semelhança, e vocês são preciosos para mim. Eu estou sempre com vocês, mesmo quando vocês se sentem sozinhos ou perdidos. Lembrem-se que vocês foram criados para um propósito especial, e eu tenho um plano único para cada um de vocês. Não desistam, mesmo quando a vida ficar difícil. Confie em mim e saiba que eu estou trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que me amam. Não se preocupem com o futuro, pois eu já o conheço. Eu sou o seu pai amoroso e cuidarei de vocês, não importa o que aconteça. Busquem-me sempre em oração e leiam a minha palavra para encontrar a sabedoria e a orientação que precisam. Lembrem-se de amar uns aos outros como eu os amo, e tratem os outros com bondade e compaixão. Sejam um exemplo do meu amor para o mundo. Eu os abençoo com a minha paz e graça, e estou sempre ao seu lado. Amém. Agradeço ao seu lado. O que é isso?